Erupção do vulcão Reijanes na Islândia A erupção vulcânica em curso na península de Reijanes, na Islândia, iniciada em 19 de março de 2024, tem gerado grande atenção e preocupação. Este resumo aprofundado visa fornecer uma análise abrangente da situação, incluindo seu desenvolvimento, impactos e implicações. Início, a erupção começou em 19 de março, com fissuras eructivas abrindo no campo de lava Natage. Aberturas e atividade, a erupção se concentrou em sete aberturas ativas, liberando lava basáltica. Emissões, a erupção expeliu gases vulcânicos, incluindo dióxido de enxofre, que podem ser prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Volume de lava, estima-se que 20,9 milhões de metros cúbicos de lava foram expelidos até o dia 23 de março. Crescimento do campo de lava, o campo de lava cobriu uma área de aproximadamente 4,8 a 5 quilômetros quadrados. Impacto ambiental, a erupção causou contaminação do solo e da água, além de afetar a flora e fauna da região. Monitoramento, autoridades islandesas monitoram a erupção de perto, utilizando diversos instrumentos e técnicas. Evacuações, cerca de 500 pessoas foram evacuadas de áreas próximas à erupção por precaução. Alerta aéreo. Um alerta vermelho foi emitido para a aviação devido à emissão de cinzas vulcânicas. Medidas de mitigação, esforços estão sendo feitos para minimizar os impactos da erupção, como a proteção de infraestrutura e o controle da emissão de gases. Previsão de término. A data de término da erupção é incerta, mas análises do influxo de magma na câmara magmática sugerem 31 de março como uma possibilidade. Fatores influenciadores. A duração da erupção pode ser afetada por diversos fatores, como a taxa de influxo de magma e a viscosidade da lava. Cenários possíveis. A erupção pode terminar abruptamente ou diminuir gradualmente em intensidade. Impacto na população e economia. A erupção pode ter impactos duradouros na comunidade local, incluindo o turismo e a agricultura. Riscos à saúde. A exposição a gases vulcânicos pode causar problemas respiratórios e outros efeitos adversos à saúde. Impactos psicológicos. A erupção pode gerar ansiedade e estresse na população local. Comunicação e transparência. É crucial manter a comunicação clara e transparente com a comunidade sobre a evolução da situação. Pesquisa e cooperação, investigações científicas contínuas são essenciais para entender melhor as erupções vulcânicas e seus impactos. A erupção do vulcão Reijanes é um evento natural significativo com impactos em diversos aspectos. O monitoramento constante, a resposta eficaz e a pesquisa científica são cruciais para lidar com a situação e mitigar seus efeitos. A comunidade local precisa de apoio e medidas de adaptação para lidar com os desafios e oportunidades que a erupção apresenta. Este resumo foi elaborado com base nas informações disponíveis até o dia 23 de março de 2024. A situação no vulcão Reijanes é dinâmica e pode mudar a qualquer momento. É importante acompanhar as atualizações oficiais sobre a erupção para se manter informado sobre a situação.